Gustavo Cruz, Xavier, 14 anos Dênis Guilherme, do Santos Franco, 16 anos Marcos Paulo Oliveira, do Santos Dênis Henrique Quirino, da Silva, 16 anos Laura Vitória Oliveira, 18 anos Gabriel Rogério de Moraes, de 20 anos Eduardo da Silva, 21 anos Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos Matheus dos Santos Fossa, 23 anos Quanto mais vão ter que morrer Morte de pessoas negras é a coisa mais Natural da história desse país Há uma naturalização objetiva E mortes de pobres em favelas Sobretudo negros não comovem a sociedade A gente já sabe disso Da mesma maneira como o movimento negro Reage a essas mortes que não doem na coletividade Mas que doem nas nossas famílias Na nossa história O Estado está a serviço do nosso extermínio Você tem ali uma meninada Exercendo o seu direito ao lazer e à cultura É um direito garantido na Constituição Garantido no ECA No Estatuto da Criança e do Adolescente É o exercício de um direito Primeiro o Estado não dá apoio O Estado não permite que essa manifestação cultural legítima Ela entre para as manifestações Da Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo Esteja dentro do calendário de cultura da cidade Depois criminaliza essas ações E depois se sente legitimada a agir com violência Os nove jovens assassinados Brutalmente assassinados pela polícia De São Paulo No último final de semana em Paraisópolis O governador diz Foi promessa dele de campanha Que os policiais precisariam matar Como é que você tem Adolescentes, jovens Exercendo um direito E a polícia A mando do governador João Dória Porque ele é o comando da polícia militar Coloca as pessoas nessa situação extrema De violência, risco e morte Massacre eu acho que é o mínimo que a gente pode utilizar Para essa barbaridade que aconteceu Não apenas com os jovens que foram assassinados Mas também com os jovens que foram gravemente feridos E com toda uma comunidade de Paraisópolis Que hoje se contribuiu Denis Guilherme Quantos anos tinha Denis Guilherme? 16 anos Eu tenho uma filha de 16 anos Denis Guilherme, 16 anos Um dos jovens assassinados Assassinados Pela polícia E pela ordem do governador Dória A dona Adriana, mãe dele, está aqui Não quer falar A gente respeita isso, óbvio Mas ela está aqui para receber o nosso apoio Nosso apoio radical, absoluto Há uma política de segurança pública genocida Ela é permanente, cotidiana Não diz respeito a governos Embora nesse governo de Dória Ela seja mais explícita Assim como é mais explícita No governo Bolsonaro E a gente luta então Contra um monstro que estrutura esse país Que é o Estado racista Genocida E que é toda essa cultura Que advém de 400 anos de escravidão Verdadeiros assassinos de farda Que usam a farda da polícia militar Usam as estrelas da polícia militar Para esconder seu sadismo Para esconder a maldade com que agem nas periferias Quando a polícia precisa fazer qualquer tipo de ação Na periferia A polícia se sente totalmente autorizada A agir sem obedecer absolutamente qualquer critério Que tem que obedecer nas regiões centrais na cidade Que tem que obedecer quando está lidando com a população branca dessa cidade Marilheri perguntou Que o governo tem que mudar Quando o governo tem que morrer E essa guerra vai acabar E a gente luta com a população branca dessa cidade E a gente luta com a população branca dessa cidade E a gente luta com a população branca dessa cidade E a gente luta com a população branca dessa cidade E a gente luta com a população branca dessa cidade E a gente luta com a população branca dessa cidade E a gente luta com a população branca dessa cidade E a gente luta com a população branca dessa cidade O que é isso?